24 de julho, dia de São Charbel. O santo de hoje nasceu no norte do Líbano, num povoado chamado Bugacafra, no ano de 1828. Muito cedo a sua família sofreu com a perda do pai, mas uma família cristã, centrada nos valores do Santo Evangelho. Na oração, ele pôde discernir o chamado à vida religiosa. Com 20 anos, ele entrou para um mosteiro libanês maronita, primeiro em Maifouque, depois em Anaia. No noviciado, o nome de batismo, José, foi trocado por Charbel, São Charbel. Fiel às regras, obediente à ação do Espírito Santo, um homem de penitência. Viveu também momentos difíceis, como todos os santos nós vamos percebendo, como não viveram num tempo assim, muito estável, onde as coisas eram fáceis. Mas não, por exemplo, um ano após a sua ordenação, que deu-se em 1859, muitos jovens acabaram morrendo, muitos religiosos, cristãos, perseguidos, mosteiros destruídos por invasão de anticristãos. Ele sobreviveu, mas sem dúvida nenhuma ficou marcado por todo esse terror. Os santos sofreram, mas puderam gerir todas as suas feridas em Deus, entregando, orando, amando, perdoando. Com São Charbel não foi diferente. Ele que tinha uma vocação ligada ao silêncio, à penitência, ao eremitério. Foi para o ermo, dedicado a São Pedro e São Paulo, com autorização, a uma distância de 1.200 metros. Realmente, muito alto, mas mais alto ainda era a sua busca de santidade. São Charbel, que se sacrificava e tudo oferecia pela conversão de todos. Até que, quando tinha 70 anos, numa Eucaristia, ele teve discernimento, com a saúde já fragilizada, seria o dia de sua partida. Era vésperas do Natal. No dia 24 de dezembro, ele deitado numa tábua, tendo uma outra tábua como travesseiro, era essa vida de penitência de Charbel. Ali, ele agonizou e entregou a sua vida totalmente ao Senhor e colheu a graça do prêmio dos santos. A eternidade com Deus, o Deus que os santos amaram e amam nesta vida, é o Deus da vida, que os acolhem na eternidade. Por isso, a nossa vocação é a santidade. Talvez não tenhamos o chamado a sermos santos como eremitas, como São Charbel. Mas no matrimônio, é via de santidade. No ministério sacerdotal, numa vida de comunidade, enfim, todos os estados de vida. A idade que tenhamos, a situação que estejamos vivendo hoje. O que viremos a passar, Deus é amor. E este amor que nos santifica. Precisamos nos abrir, contando com a intercessão dos santos, como santo de hoje, que com 70 anos, alcançou a glória em Deus. Vamos rezar, pedindo a intercessão dos santos de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Jesus, Tu és a recompensa dos santos. Senhor Jesus, Tu és a razão da santidade. Por isso, nós te pedimos, Senhor, convertei-nos. E concedei-nos a graça, Senhor Jesus, de perseguirmos, dentro da realidade que estamos, o estado de vida, a vocação que o Senhor nos concedeu. Mas que possamos, em tudo, perseguirmos a Tua vontade, que é a santidade. São Charbel, rogai por nós. Amém. 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 Obrigado.